O Miguel tá aqui também, Jacó, falando o seguinte, eu lido com os animais com a distância merecida, cuidando da minha vida, sem abalar a vida deles, dando destino adequado ao lixo que eu produzo, sem cometer os abusos dessa vida modernizada. É o Miguel lá de Taubaté, São Paulo, Silvio Feira e tá até batendo palmas pra ele. É por aí, né, Tomás? Pois é, tem que ter a consciência e isso tem que vir naturalmente, né? As pessoas têm que começar a entender que cada um tem o seu papel, que cada um fizer a sua parte. Literalmente, cada um tem o seu papel e que o jogue no lixo, no reciclado de preferência. Olha só, esse cara aqui é um dos meus preferidos, mas já sabe. Ah, esse você gosta. Quando nos conhecemos, gravamos sobre répteis a primeira vez, inclusive. A gente se conheceu há um tempo atrás e a gente falou sobre um outro assunto que era réptil terapia. Mas aí, Tomás, ficou sabendo que eu simplesmente acho a coisa mais incrível esses caras aqui. Quem que é essa? Pois é, e é bom que você não tem medo e sabe pegar ele numa boa, assim... Mas eu sou um exemplo do que você falou. Você conhecendo os animais, sabendo como lidar com eles, sabendo respeitá-los, não tem por que tem medo. Tendo respeito, não querendo ultrapassar os limites, que nem eu te disse. Não aproxima do rosto, por quê? O calor, né? Não é que é um bicho bravo, mas assim, um animal desses ainda, que é mais noturno e tem esses furinhos aqui, assim, você pode ver, são focetas labiais. São receptores... Focetas labiais. Isso, de calor. Receptores de calor. Então, se ele, por exemplo, sentir aí a boca ou a narina exalando o ar quente, ele pode... Ainda mais se tiver um dia mais quente, se ele estiver com fome, tá super alimentado, pode ficar tranquila. Mas ele pode, por alguma razão, dar um bote, dar uma experimentada pra ver... Se é uma comidinha, né? É, mas mesmo que se fizesse alguma coisa, nada daquele negócio que o pessoal fala, ah, a cobra vai me estrangular, vai me engolir, não. Só precisa ser uma serpente muito maior. Olha só, ela tá fazendo aquilo que ele falou, ela fica tranquila, ela enrola, ele, né? Porque você vê o Mickey, né? É. O Mickey é uma jibóia arco-íris. Ele enrola, mas é mais pra se segurar. É, porque eu falo, ele não tem braço nem perna, né? Ele precisa se segurar de alguma forma.